Pai-chan do sué Bang Um lojo pra lançar no tempo é monstro, eu não acho não Ah, pai-chan, pai-chan, pai-chan Paus, 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 pausado na ruta Pausado com todos os compadres Aparece uma damaba fumada Aparece uma bagre E um gancho no maia Eu levanto a sua saia Chega a matar as irmãs, tenta que exista Porque você que me dá baia Trace, 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 me disse Maniga, arrasta essa baby Vou chacar esse mambo, maniga Porque eu tô fumada Tanto fumo no ar A gente parece índio Maniga, me sinto nas casas porque eu tenho as pernas Eu não sinto Tô chinês Tô chinês Tô chinês, nega, nega, tô chinês Tanto fumo no ar A gente parece índio Maniga, me sinto nas casas porque as minhas pernas eu não sinto Tô chinês Nega, tô chinês Tô chinês Nega, nega, tô chinês Nega, tô chinês Tô chacando no ar Nega, já estou fumado Nega, já sabem comigo não brinca Maniga, tu a dar meu papo Nega, cuidado Não se metem com os bons niggas Porque já sabes que nós somos uns street niggas DJ friends Sempre poussado comigo Dreaming space Minha family, meus amigos Damn, damn, damn Nega não curtem da minha sanguinha Não me importa pra quem se não mesmo niga maniga Eu sou badri e tu é sadinha Me encontrei com o maldito arranco a espinha O que sai da tua boca é pus Esses rappers cheiram a mão são pus Ninguém se metem comigo No outro lado Tanto como no ar Tanto como no ar A gente parece índio Mas nega, me sinto nas calças Porque as minhas pernas eu não sinto Tô chinês Nega, to chinês Ok, tanto como no ar A gente parece índio Mas nega, me sinto nas calças Porque as minhas pernas eu não sinto Tô chinês Nega, tô chinês Tô chinês Nega, nega, você mexe Nega, você mexe Você mexe, manega Nega, você mexe Tanto como no ar A gente parece índio Maniga, me sinto nas casas Porque a minha espera, mas eu não sinto Estilo as chinãs Porque a minha espera, mas eu não sinto